Não é todos os fármacos que precisam estar estabilizados. O pico plasmático na hora certa, né? Justamente, cara. O pico plasmático é o máximo de ação do medicamento. Você usa ele no período oportuno. Então, vai usar o oxandrolona, hemogenin, 40, 50 minutos antes do treino, você toma. Você vai virar um cavalo no treino. Acabou o treino, você sai uma pomba. Suave, treinei bem, tô tranquilo. Então, essa é a importância. É muito interessante isso, cara. Eu vejo muitas pessoas errando assim, tentando estabilizar. Se você fala em estabilidade plasmática, a pessoa tenta estabilizar tudo. Não precisa. Só a testosterona? É, pô.